Olá a todos, um ótimo começo de semana. E a chuva voltou a se espalhar pelo sul do Brasil. Tudo por conta da formação de uma nova frente fria, que essa sim conseguiu romper o padrão de bloqueio atmosférico estabelecido no Brasil central. A expectativa é que chova até o final do mês de julho, acumulando cerca de 40 milímetros entre o centro-norte gaúcho e o sul e oeste catarinense, o que pode paralisar momentaneamente as atividades de campo. No Paraná, a chuva ainda vai seguir mais concentrada em áreas da metade sul do estado, com até 15 milímetros previstos. Partindo para a região nordestina, ainda deve chover, especialmente aqui em áreas da costa leste, desde Ilhéus ali passando por Salvador também, acumulando cerca de 40 milímetros. Essa umidade deve ser positiva para um bom desenvolvimento do milho terceira safra ali no Sealba. No extremo norte, a chuva continuará ainda mais concentrada em áreas da metade norte da região, especialmente ali no norte do Amazonas e em Roraima, acumulando cerca de 40 milímetros. Agora, no Brasil central, o tempo seco ainda deve predominar, beneficiando aí um bom avanço dos trabalhos de colheita ali do algodão e também o corte e a moagem da cana-de-açúcar, só que prejudicando as culturas em fase de desenvolvimento, como é o caso ali do trigo goiano. Outro ponto importante é que a massa de ar frio deve reduzir as temperaturas já aí ao longo dos próximos dias, e há risco para a geada na fronteira oeste e na campanha gaúcha. Mas nada que possa provocar risco nas lavouras. Entre os dias 1º e 4 de agosto, o ar frio vai se deslocando para o oceano e as temperaturas aí vão começar a se elevar de forma gradual, mas ainda deve manter um tempo firme em boa parte ali do país. A frente fria vai seguir avançando em direção aqui à costa do sudeste, chegando até mesmo no sul da Bahia, onde vai reforçar as instabilidades em áreas do litoral baiano e também de Alagoas, acumulando aí volumes na casa dos 30 milímetros. E claro, essa chuva deve ajudar sim a molhar um pouco as lavouras de café em áreas aqui da região sudeste, funcionando aí como um refresco para a cultura. E agora chegou aquele momento de responder às solicitações do pessoal de casa. Está no ar o Você no Agroclima. E hoje a previsão do tempo vai para o Sebastião Galdino, de Sítio Novo, município do centro-leste do Rio Grande do Norte. Na sua cidade, o tempo aí deve seguir um pouco mais firme ao longo desses próximos 15 dias. Até assim, uma certa possibilidade de pancadas isoladas ao longo desses próximos dias, por conta da umidade ali vinda do oceano. Só que nada expressivo como podemos visualizar. Essa outra previsão aqui vai para o José Vieira de Prados, cidade que fica localizada no sul de Minas Gerais. E por aí, a estiagem deve sim seguir predominando ao longo desses próximos dias, chamando atenção para a baixa umidade relativa do ar, com índices abaixo dos 30% nas horas mais quentes do dia. A boa notícia é que o tempo firme vai permitir sim um bom avanço dos trabalhos de colheita do café. A previsão para a sua cidade também pode aparecer aqui no Agroclima. Mande uma mensagem para a gente por meio do número 67992647810. Ou, claro, comente em nossos vídeos no YouTube o seu nome e a cidade ou região para a qual gostaria de saber a previsão. Até a próxima! Música 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 Música